Olha não, volta aqui, Ana, eu queria fazer uma encomenda. 5 mil café. Não, você já tomou muito, Ana, por favor, fala de gritar. Tem cliente aqui, a cliente a tarde é bom. Temos clientes, temos clientes, dá um sanduíche de frango para o cliente. Mano, eu não vou atrapalhar, deixa eu pular o barcão aqui. Dá licença, rapidinho, tá? Eles são momentos saros que a gente tem clientes aqui, então tem que aproveitar. Então, Ana, trabalha tranquila, não vou te atrapalhar, tá? Aliás, gostei da sua roupa, tá? Tá muito linda, gente, tô emocionado, felicidades. Eita, ó, enquanto o meu café tá fazendo, eu acabei de ver que tinha um restinho de outro aqui. Deixa eu ver. Ah, tá bom ainda. Olha, ó, prontinho. Ana, fica bem, tá? Viu, ó, se você precisar de alguma coisa, dá um alô, tá bom? Fica à vontade aí, tá? Tchau. Ué? Não tinha acabado as eleições? Apareceu mais um ali. Pô, todo dia é isso? Na real, eu tô achando que isso aqui não é porque ele quer ser leito, não. Acho que ele queria abrir alguma loja, tava com preguiça de ver a decoração dele. Copi, ó, pra ficar tudo igual. Será que eu posso abrir uma aqui, só que no meio da rua vai ser bom, né? Ô, ah, detetive. Olá, LXJ. Olá, detetive. Tudo bom? Dá licença, tá? Tô entrando pra fuxicar. Eu gostei que tem muita coisa roxa aqui, né? Mas ao mesmo tempo não tem nada. Eu acho que eu vou esperar anunciarem essa loja. Quando anunciou a loja, geralmente eles explicam o que é, por causa que... Meio que invadiu o prédio sem propaganda, né? Então eu não sei se tá funcionando já. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom que cês? Eita, quase derrubou o café. Eu tô bom. De qualquer forma, hoje, Utopia é um dia bom. Meus poderes tão melhorando e eu quero trabalhar hoje em achar o house. Na realidade, eu também tenho várias coisas pra fazer. Eu quero progredir também no processo de conseguir a nossa espada, a Kikoku. Pra quem não sabe, esta é a Kikoku. Uma das espadas mais fortes do universo. O único problema é que pra pegar ela, eu necessito de mais de 20 mil itens. E eu vou ter que trabalhar muito pra isso. Muito mesmo. Na real, essa é a loja do Tuguin, né? Até agora eu não consegui falar com ele. Tá, tá. House? House? Você tá aí? Essa fogueira representava o house, né? Mas a questão é... Por que eu vim parando na minha mente? Eu não usei o cajado. Eu não fiz nada. Por que eu tô aqui? O que tá acontecendo? Você tá tendo relâmpagos na minha mente? O que tá acontecendo? Ei. O que é aquele fogo vermelho? Quem é você? O que você tá fazendo aqui, Tuguin? Por que você apareceu na minha mente? Se explique agora. Espera, se bem que... Isso daqui é apenas a minha cabeça. Será que isso é um sinal? Que talvez... Ele esteja vivo? Bom, agora não é hora pra isso. Caraca. Que situação estranha. Quando eu vim parar aqui em casa... Bom, tá, tudo bem. Vamos ver como eu entendo o processo pra gente fazer aqui, Tuguin, enquanto isso, aproveitando. Sheldon! Sheldon! Sheldon aqui, ó. Olhando a qualidade da produção dos minérios. Não, Sheldon? Maiar, Sheldon. Como que você tá, meu lindo? Você tá bem? Toma mais sementinha aí, tá bom? Tamo junto. Tá cuidando de tudo aqui? Ó, ontem eu parei, né, Sheldon? A gente tava fazendo a reprodução das galinhas de esmeralda pra ter umas galinhas tunadas. E eu cheguei a um resultado que eu queria mostrar. Esta é uma galinha de esmeralda. A cada 3 segundos, a produção de esmeralda dessa galinha anda em 0.1%. E quando ela terminar esse 100%, que vai demorar muito, vai gerar uma esmeralda. Eu fiquei criando umas galinhas de elite. Essa daqui. E, bom, olha por si próprios. Olha a velocidade que tá indo. E como se não fosse o suficiente, em vez de gerar uma esmeralda, ela gera 3. Isso é muito bom. Na real, o único problema é que a gente não vai precisar muito de esmeralda pra conseguir o nosso objetivo. Mas, de diamante, a gente vai. Então, primeiro, deixa eu coletar esses diamantes aqui. E vamos começar a produção de galinhas de diamante, depois de ferro e ouro. Eu preciso ter todas as galinhas no nível máximo pra conseguir a nossa espada. De qualquer forma, Sheldon, se me dá licença, eu preciso ir lá fora. Eu vou estudar um pouco mais de magia. E eu também vou melhorar um pouco dessa espada aqui, ó. Pra eu ficar mais tunado. Eu tô com objetivos e eu vou conseguir. Como eu disse, eu estou com objetivos. Ultimamente, eu ando estudando bastante magia. Eu já li praticamente esse livro todo. E tem muitas magias legais que a gente pode fazer. Mas uma delas é do aprimoramento mental. E eu quero utilizar esta magia pra conseguir localizar o house. Na realidade, pra fazer ela, eu preciso do seguinte. O nível máximo de mana que eu consigo naturalmente agora é 669. Obviamente, eu posso guardar até 10 mil aqui no meu amuleto. Mas eu preciso ter muita mana natural, não acumulada no amuleto. Essa magia que a gente faz aqui de geração de mana é muito útil. E ela ajuda até que bastante. Mas uma coisa que vai ajudar demais é se a gente conseguir upgradear a nossa espada, a Caliburne. Se eu aumentar o dano dela várias vezes, eu vou estar aprimorando meus conhecimentos mágicos. E com isso, eu posso estar ficando mais forte. Tem uma coisa que eu não testei ainda. E, na real, eu gostaria de testar. É uma magia um pouco diferente. Em vez de eu atacar a minha magia de explosão nos outros, eu faço assim. Eu invoco o raio em mim, canalizo todo o poder em mim mesmo e... Funcionou! Funcionou! Tá, é como eu imaginava. Eu consigo invocar o poder dos olhos azuis. O Dark Liken. Agora, eu tenho muita mana e eu posso finalmente ficar melhorando a minha espada. Bom, vamos começar com o encantamento básico. Deixa eu ver aqui a magia certinha. Pó de ouro, energia e magia do encantamento. Pronto, a espada agora tem a feação 5. E a gente pode fazer o ritual do encantamento mais uma vez. A parte boa é que toda vez que a gente faz esse ritual, a gente gasta 5 mil de mana. E como a gente gasta 5 mil de mana, automaticamente a gente vai ficando mais forte. Porque a forma de evoluir é usando as magias. O único problema é que acabou de chegar a hora do dia que a gente perde a nossa mana. Tá, agora que a gente dormiu, tudo tá voltando ao normal. Se concentra, que vai dar tudo certo. Caliban, mais uma vez, por favor, evolua. Seja mais forte. Vamos alcançar os limites. Pronto. Odeio entrar nesse lago. É uma sensação horrível, mas... Vai valer a pena. O dono dela já subiu. Agora, eu só preciso repetir esse processo mais algumas poucas vezes. Assim, aumentando a nossa mana. Tá bom, eu finalmente consegui. Meu nível de marrom está em mil. Eu subi ele muito. E estou com a qualidade máxima. Meu diamante sintonizado também tem 10 mil de mana guardada. Isso significa que, muito provavelmente, eu consiga ir um nível acima. Eu acho que, a partir de agora, eu tenho a chance de achar o house. E isso vai ser na minha mente. Tá, estamos aqui de novo. Mas, cadê as fogueiras? Cadê tudo? Eu não estou mais conseguindo sentir a alma dos outros? Eu não entendo. Eu achei que eu estava mais forte. Eu achei que o poder estava funcionando. Está até a lua cheia. A minha mana não é mais o suficiente? Não, pelo contrário. Eu ainda sou capaz de conjurar minhas magias. Mas... O que há de errado, então? O que será que falta? O que eu estou deixando de fazer? Eu acho que... Está na hora de eu deixar essa lua brilhar. Está na hora de eu aumentar o nível da magia. Eu estava pensando e lendo um pouco sobre tudo que eu vi no livro e... Dizia alguma coisa sobre ganho máximo de poder. Eu não sabia se eu queria fazer isso ou não. Talvez custe toda a minha mana, possa desmaiar, mas... Pode ser que funcione. Deixa eu me concentrar. E está na hora de eu aumentar o poder. Funcionou. Quem diria? Tá. Eu não sei o quanto tempo eu devo ficar assim. Não sei se isso é seguro ou não. Até porque eu não sinto total controle sobre o meu corpo quando eu faço isso, mas... É o poder que eu preciso. Ó! Eu já consigo ver mais almas. Novamente a alma do... Tugin. Vermelha. Ele realmente deve estar vivo, então. Ainda mais porque agora minha percepção de almas está mais forte. E... Ha! Achei. Eu acho que eu achei o que eu queria. Muito provavelmente, seguindo esse rastro, deve ser a alma do House. É a primeira vez que eu vejo um rastro por aqui. É. Definitivamente, aqui deve estar a alma do House. House? Funcionou! House! Calma aí. Não era você que estava aqui. Cadê ele? Ele quem? Do que você está falando? Eu truquei de lugar com alguém? Sim, era outra pessoa que estava aqui. Mas... Legal. Mas por que você está aqui? Eu falei que ia te encontrar. Eu te encontrei. Eu ouvi a sua alma falando sobre caçar vampiro e tudo mais. E eu não sabia se estava bem. Eu precisava te achar. Então, eu aprimorei muito a minha magia. Muito mesmo. Ao ponto de eu conseguir te achar. Mas, LG, você também está com a mesma coisa que aquele outro House tem. O que é isso em você? O quê? Do que você está falando? Essas coisas verdes. Aquele House também tem isso. Verde? Isso não é verde. É? LG, você está bem, cara? Tom, pode ficar tranquilo. Esse poder não é meu. E é uma quantidade bem controlada. E eu estou treinando muito. Eu estou treinando só para poder te achar. Pode ficar tranquilo. Eu consigo tirar ele a hora que eu quiser. O único problema é que eu estou tendo que usar ele para conseguir estar aqui. Então, se eu desativar isso agora, eu vou sumir. Não, não. Essa floresta aqui não tem como sair dela. Não faça isso, senão você não vai sair nunca mais. Depois de uma vez entrada, ela fecha a entrada e você não consegue mais sair. E como você vai sair daqui? Eu não vou sair. Eu só vou sair quando eu conseguir a Maria. E se eu sair? Você é a única pessoa que eu consegui localizar. Porque eu tenho alguma ligação com você. Eu ainda não sei muito bem o que é minha ligação com você, mas eu tenho. Talvez seja porque você me ensinou magia. Mas o Tugin tentou me matar. E? Por quê? Eu não sei. Ele estava com uma roupa vermelha e todo louco e me esfaqueou pelas costas. Só que... Calma, deixa eu te explicar. Depois que isso aconteceu, eu acho que eu criei uma ligação com ele. E eu consegui sentir a alma dele também. Tu tem alguma coisa que possa me ajudar a ter alguma ligação com a Maria? Quem sabe com isso eu... Você ouviu isso também? Eu ouvi. Essa floresta, ela tem espíritos, ela tem almas. Eu estou vendo alucinações. LG, você tem que sair daqui o mais rápido possível. Não, eu tenho que ajudar você de com a Maria. Eu tenho que trazer vocês de volta. Eu tenho que trazer você. Você tem que voltar, House. Essa missão é só minha. Isso tudo só aconteceu por minha causa e por causa do Dark House. Pode deixar, LG. Eu vou resolver e não quero envolver mais ninguém. Não, não. Eu não ligo quem seja ele. Eu mato. Eu dou um jeito. Eu acabo com qualquer um, House. Eu só quero você bem. Eu quero você de volta, cara. Eu sei que é a sua preocupação, mas não. Esses homens são minhas. Foi por minha causa que ela foi sequestrada, que a vila pegou fogo e que o seu Zeca morreu. Eu agradeço pela preocupação, mas está tudo bem. Não tem problema. Tá, só volta, por favor, amigo. Volta. Eu vou voltar, prometo pra você. Eu vou desativar meu poder e eu vou embora, então. Ok, LG. Até breve.